Leiton Oliver Arrocha bem gostoso Tá tudo bem aí com o seu coração Eu sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa boba que te fez desistir E agora se arrependeu provar que você tá errado Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora de saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora de saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Obrigado pelo apoio da galera da Honda Motors Já tudo bem aí com o seu coração Eu sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão Só não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa boba que te fez desistir E agora se arrependeu provar que você tá errado Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora de saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho Agora chora de saudade do neguinho Tá sofrendo muito mais, tá sofrendo por amor Tá sofrendo porque quis, não fui eu quem acabou Um abraço pra Uenia Toda a galera de São Paulo Ele aí Arrocha 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 Cinco dias, uma hora, até que nos fios não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume mais alto, a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece o ano O ar condicionado, 15, a gente suando As marcas da amiga da separação Ficaram, os cargos de vidas, flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim entender Outras loucas fui desenganando Coração quase parou de tanto sofrer No refúgio fui mesa de papo, tenta te esquecer Sentado numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço enferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora A rocha bem gostou Sobraram as marcas da briga e da separação Ficaram os cargos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias sentando Ela nada de mim atender Outras bocas fui desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio fui misa de papo tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço enferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Achei que eu tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que pensei Senti algo muito lindo Deixeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo E é a dor, não sei, mas arrancou meu sorriso É a dor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Pois morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, não sei Se vai durar, eu não sei Meu juiz Meu juiz Prisão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Me entreguei de corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos traços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Visão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Puxa, Deibinho Me entreguei de corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Visão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Seu juiz Visão perpétua pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Seveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de bar As portas se fechando O caçom me expulsando Me dizem de esquecer Ela não vai voltar A rocha bem gostou Fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo A dor de cotovelo é minha E daí Oh, paixão desenganada Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso, paixão desenganada O caçom me conserva A dor de cotove jogando Eu não lagi Eu quero certeza A cheia que temos Choro com saudades dela Eu quero Eu quero Morro de amor por ela Um abraço pra toda a galera da Capela do Lima e região A rocha bem gostoso LR Estúdio Falem quem quiser falar, eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, garçom me expulsando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, garçom me expulsando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, garçom me expulsando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de bar As portas se fechando, o caçom expulsando Me dizendo que se ela não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com saudades dela Eu choro, eu choro Morro de amor por ela Você sabe que eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você me declara Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você me declara Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Como você sempre quis E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa é catada e dolar Mas se deu mal comigo não rodou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa é catada e dolar Mas se deu mal Mas se deu mal comigo não rodou Comigo não rodou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá trabalhar Eu não sou teu pai Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Se der saudades eu ligo pra ti Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser seu bem Me diz que adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser seu bem Me diz que adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Lembrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era. Eu era